Fala, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhecia, eu sou a Tânia Ávila, professora de pintura, e hoje eu vou te ensinar algumas diquinhas, alguns truques pra você poder trabalhar com os tons de azul, isso mesmo. Você não sabe qual o tom que você dá base, qual que você dá sombra, como que você trabalha, como que você substitui, como que você se vira pra poder fazer uma pintura linda, se porventura você não tiver cor, fica tranquila que a gente tá aqui hoje pra poder te passar todas essas diretrizes. Lembrando que antes você vai precisar fazer um favorzinho pra mim. Você vai precisar se inscrever no canal, deixar aquele joinha esperto. Ah, e se você tá gostando pra caramba, deixa nos comentários o seu feedback, o que você tem achado. E já anota aí no seu bloquinho as nossas redes sociais, que é arroba Tânia Ávila, onde eu compartilho todas as dicas de pintura e os trabalhos que eu faço. E no arroba Best Friend eu compartilho o meu dia-a-dia de artesã, mãe, aqui nos Estados Unidos. Se porventura te agrada esse tipo de conteúdo, você pode seguir lá. Depois dos recadinhos passados, só nos resta aprender bastante. Então, bora lá comigo! Pra facilitar pra vocês, eu vou fazer os degradês de hoje de forma dividida em partes. A primeira fase de azul que eu considero que é bem legal pra vocês poderem fazer base é azul soft, azul bebê e azul hortência. Ó, são esses três tons de azul aqui, que eu considero eles legais pra você colocar como base. Depois, a gente vem com, esse aqui eu considero azul claro, azul bem clarinho. Depois a gente vem com os azuis médios, ó, que são eles. Azul turquesa, azul caribe, azul ardósia, azul mar, azul celeste e azul country. Esses tons de azul eu considero legal pra vocês poderem fazer a primeira sombra. Então, os azuis claros, os três primeiros que eu falei, vocês podem fazer a base. Com esses tons de azul aqui, vocês podem fazer a primeira sombra. E com esses tons aqui, eu aconselho vocês pra poder fazer a segunda sombra, que é da intensidade. São esses, ó, azul turquesa. Na verdade, esse aqui é só turquesa. E esse é azul turquesa. Azul cerúleo. Azul ultramar. Azul marinho. E azul petróleo. Sendo que, dessa grade de cores aqui, o azul petróleo, ele é o mais intenso que a gente sempre utiliza pra poder dar aquela sombra mais forte. Pra poder dar uma agilizada aqui, eu fiz a demonstração pra vocês das três tonalidades de azul claro que na tampinha, ó, vou botar um do ladinho do outro aqui pra vocês poderem ver. Na tampinha é assim. Quando você joga no tecido, fica dessa forma. Então, é o que eu sempre falo. Na tampinha é clarinho, quando você joga pro tecido, sobe de tom, fica mais escuro. São essas as cores. Azul soft, azul bebê e azul hortência. Aqui, eu tenho turquesa, azul caribe, azul mar, azul ardósia, azul country e azul celeste. Que são as cores que vocês podem estar colocando de sombra. A primeira sombra pra fazer um degradê legal de azul. Então, aqui eu fiz a base com azul soft e dei a primeira sombra com turquesa. Eu vou pegar o turquesa e vou tentar fazer um degradê aqui no azul bebê. Eu acho que já não fica tão legal e não sobressai tanto quanto esse aqui. Então, qual que é o azul que fica legal pra você botar de base? Azul bebê e depois a sombra. Eu acho que fica muito maneiro o azul ardósia. Ó, porque o azul ardósia ele é um pouco mais escuro, né? Aí, eu vou jogar azul bebê de base. Olha só. E azul ardósia eu vou fazer a sombra. A mesma coisa aqui quando eu peguei o hortência aí de base. Olha só que legal que fica você pegar, por exemplo, o country. O azul country. E dar a sombra aqui, ó. Pra poder fazer o degradê. Tá vendo? Aí, vamos imaginar que a gente precisa agora... Eu mostrei pra vocês as cores. Eu vou dar uma afastada aqui nas tonalidades. E vou dar uma aproximada aqui pra gente poder fazer demonstração dos tons mais escuros. Eu vou pegar um tom claro e vou fazer desde o claro e depois vou começar pelo médio. Então, eu sempre gosto de trabalhar com azul soft. Eu vou fazer aqui uma base de azul soft. E vou vir sombreando agora, por exemplo, aqui. Azul ultramar. Ó. Eu jogo azul ultramar. E depois, eu venho sombreando, por exemplo, com azul marinho. Ó. Né? É aquele degradê de primeira, segunda e terceira. Azul, né? No caso. Tom de azul. Aí, agora, eu quero fazer uma base. Vou fazer de azul hortência, tá? Azul hortência. Vou sombrear aqui com azul cerúleo. Ó. Jogo. Esse aqui fica mais uma... Esse azul cerúleo, ele é mais o tom daquele azul caneta, né? Que o pessoal azul bique. É o azul cerúleo. Então, eu dei a base de azul claro. Azul hortência. Vim com o azul cerúleo. E aí, eu vou dar uma sombra mais intensa com o azul petróleo. Que é esse azul aqui, bem escuro. Ó. Tá bom? Tá bom? Poderia ser azul bebê. Vamos pegar aqui o azul bebê e vamos fazer uma demonstração com ele também. Base de azul bebê, né? Aí, a gente pega o azul turquesa, ó. Azul turquesa. Base, primeira sombra, segunda sombra. A gente dá com azul marinho. E faz um degradê. E aí, você pode se perguntar, Ai, Taninha, mas eu... Esses azuis aqui, eles são muito escuros. Eu queria trabalhar um azul bem clarinho. Eu gosto de trabalhar com peças de bebê. Então, a gente deixa o azul petróleo. Eu tô falando baseado no que eu uso, tá? O azul petróleo, eu sempre vou usar até em peças de bebê, que é pra poder dar uma intensidade. Agora, todos esses azuis aqui, eu vou utilizar pra peças de bebê. Eu vou sempre fazer a base com azul soft. Ó. Isso aqui, eu tô falando de coisa de bebê, tá? Azul soft. Aí, vou dar a sombra com azul caribe, a primeira. Eu acho que fica suave. Você joga azul soft e azul caribe. E aí, você dá uma intensidade com o Ardósia. Tá vendo? No caso, esse azulzinho aqui ficou bem clarinho. Isso é porque eu comecei com o soft, mas eu poderia ter começado aqui com o bebê também, ó. Azul bebê. Ó. Poderia ter feito com o azul bebê e trabalhado aqui, por exemplo, com o azul celeste. Ó. Que muita gente usa pra pintar bebê, mas eu ainda acho que fica escuro. Ó. Quando você joga o azul celeste, fica escuro. É uma opção também pra você poder fazer coisinha de bebês, né? Ou então, aqui, ó. Azul soft com turquesa. Olha só. Esse fica bem clarinho, ó. Azul soft com turquesa. E qual que a gente pode intensificar aqui o turquesa? O azul mar. A gente pode dar de terceira... Na verdade, é segunda sombra, né? Que é a primeira sombra e a segunda sombra pra dar... Fazer o degradê com três cores. Ó. Se você fizer azul soft, turquesa e azul mar, é uma tonalidade bem clarinha pra bebê. Outro também, que é azul caribe, ou então azul hortência. O azul country, que é o azul que eu mais uso nas minhas pinturas pra poder fazer tonalidades de azul pra bebê, são essas aqui. Agora, a última, pra finalizar. Taninha, eu quero fazer um azul bem escurão. Como que eu vou fazer? Você já pega a base aqui. De azul cerúleo, ó. Ah, eu quero fazer um azul muito escuro. Azul cerúleo. E aí sim, você vem, sombreia com o azul petróleo, né? Ó. Azul cerúleo, azul petróleo. E aí você vem com o preto. E dá intensidade aqui depois. Que aí sim, você vai estar trabalhando com tonalidades bem escuras. Só pra vocês entenderem. Se você quiser cores bem claras, tonalidades de azul bem claras, começa com essas bem clarinhas aqui. Soft, hortência e bebê. Ah, Taninha, eu quero um azul médio. Você já entra fazendo a base com esses aqui, ó. Com os médios, né? Você faz a base com o médio e dá a sombra com os mais escuros. Que é o marinho, o petróleo, o cerúleo, o ultramar. E se você quiser um bem escuro, você já pega um escuro, né? Dos tonalidades dos escuros. E intensifica com o azul petróleo e preto. Que aí você vai conseguir um azul bem escuro. Eu espero que vocês tenham gostado. E as nossas dicas não acabaram por aqui. A gente ainda tem mais amanhã, o nosso último episódio. Vocês já sabem. É deixar aquele like, é se inscrever no canal. Se porventura você deixou passar. Seguir a gente lá nas redes sociais, que vai me fazer muito feliz. E amanhã, sim, é o grande fechamento aí da nossa Academia de Degradê. Onde a gente vai trabalhar os tons de verde. Isso mesmo. Então você não pode perder. Eu te espero.